O Álvaro Júnior aqui, filho do Álvaro Maia, também queria fazer uma pergunta pra você, mas dá tempo ainda, Vim, mais um, dois. Você lembra do Álvaro Maia, do blog, eu sou, eu tô ligado? É isso. É, o filho dele tá aqui, é cria nossa também. Oi, Edminho, boa noite, eu queria só ouvir sua opinião aí sobre essa Copa América no Brasil, o Goiás é cedendo aí a serrinha pro pessoal tá treinando, queria saber a sua opinião dessa Copa América aí, acontecendo aqui em Goiânia. Mandar as chaves aqui em Goiânia, eu acho que é importantíssimo o futebol brasileiro, pena que foi, a Copa América veio pra cá muito rápido, né, sem, e também não seria diferente, ou se tivesse já sido mais programado, porque, infelizmente, o que tá, tá doendo, né, em todos nós, essa questão da Covid, e principalmente ao, 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 no estádio, eu fui, pela primeira vez, né, dentro da Covid, eu fui, no único jogo foi lá no Ombro, e até vi lá, tentam lá colocar aquele som de torcida, aliás, eu vou até perguntar no Goiás se eles fazem isso, se quiser, eu acho muito ruim aquele som, eu acho que até atrapalha um jogador, tudo que que seja, um negócio muito chato, aquele som ao fundo, né, que é diferente o jogo, sabe, mas a Copa América é muito importante, eu acho que o que precisamos, e aí eu vou fazer um alerta aqui, né, não é uma crítica velada, de jeito nenhum ao próprio Guilherme, de maneira inútil, porque tem muitos amigos lá, mas sempre nessa Copa América, estamos tendo sérios problemas dos gramados brasileiros, né, nós precisamos consertar isso, né, tenho certeza, o Vila Nova está tentando melhorar o seu gramado, apesar que é difícil você consertar algo com o trem andando, ou com o avião voando, o gramado realmente, eu acho que não deveríamos ter tido aquele jogo lá no campo do Vila, deveríamos ter tido no jogo total, ali no campo da parecidência, eu acho que isso aí é que a gente precisa melhorar muito o futebol brasileiro, eu acho que série A com série B tem que estar tendo as exigências a nível europeu, os gramados têm que ser, todos eles muito bem qualificados, as estruturas de vestiário, seja tudo que se promove no jogo, a gente precisa melhorar isso com o futebol brasileiro, nós não podemos continuar dessa maneira, e aí a responsabilidade nossa, dirigentes, é muito grande, né, eu vejo muitos aí com ditas astronômicas, muitos muitos acima de um bilhão de reais, e não tem nenhum lugar para jogar, não tem um campo, que é o principal, é o básico, né, um campo digno para que a bola role, que é onde vai acontecer o negócio, então, eu vejo que a cota aberta é muito importante para o futebol brasileiro, para que a gente faça essas comparações.